Ele vai cumprir, porque quando eu sofri por elmerite, todos disseram pra minha mãe que era a morte E que ia ficar com sequela, se me fez, ela falou, que venha com sequela, vai que venha com sal Porque é o sal, né? Que não era uma sal, ela despedaça todo o juro, aleluia Eu disse que não tem mais jeito pra você Certamente não conhece o seu Deus Não tem a ideia do que esse Deus pode se fazer Ele tá indo lá na roteira e decolando o sol Pra dar vitória a quem esse é o seu Cadê o céu, siga o seu Quem disse que já está do acabado Que você já é o derrotado Desconhece o poder Que seu Deus tem Mas sabe que ele luta por você e o impossível ele vai fazer Pois uma coisa é certa, ó A vitória veio Mas parte da vitória Ele vai ter o tempo na estação Acaba a tempestade pra mim e o jornal Precabro pra gente tem melhor deserto Pois parte da vitória Ele abre o porto onde não tem parentes Tira a guarda rocha pra matar Você é que não é sabor É que o momento cedo É no tempo de vez Ele montada, não falha Não pede batalha Terror para a maçã Ele passeia no sol e caminha no mar Se tem que te dar como fazer antes do ano Ele ordena e manda Ele faz o que? Ele tem e pode O que ele é O rei de jantar O rei de jantar Quando ele é o velho Ninguém vai impedir a paz e glória Ninguém pode impedir a paz e glória Ninguém vai impedir o que Deus tem pra matar Ninguém pode custar os prontos do Senhor Se Deus é eterno e não está determinado Mas ninguém vai alcançar o que Ele já se tornou Se a glória tem que te dar como fazer antes do ano Saiba o que houver O que ele é, um é outro, julgar a raiz de cabine Quando ele opera, ninguém pode me impedir Ninguém vai impedir o que eu sei A sua glória é servindo Jesus Ele vai em paz e se toda essa calabaza Ele não está, 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 ele não está. Aja o que houver, você ainda vai ser, é o seu Deus que está contando de tudo que ele tentou viver Quem disse que não tem mais jeito é você Quem está correndo?